Um anel de diamante azul que pertenceu à estrela infantil de Hollywood, Shirley Temple, deve ser leiloado em abril em Nova Iorque. A sociedade de vendas por leilão Sotheby's anunciou que a joia é avaliada entre 25 e 35 milhões de dólares. O pai da atriz comprou o anel por pouco mais de 7 mil dólares em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial na Europa. O diamante azul do anel possui 9,54 quilates. Shirley Temple fez mais de 40 filmes enquanto criança, durante a grande depressão dos anos 30. Mais tarde, dedicou-se à política e à diplomacia. Shirley morreu em 2014, aos 85 anos.